E aí Luiz, bem começamos ainda, já é né, na vida é assim, como a música, tem que haver harmonia, respeito, consideração, por isso que estamos fazendo esse show para vocês, chamado os gigantes do samba, os gigantes aqui são vocês, na realidade, o verdadeiro artista aqui são vocês, que vão ao show, fazem um sacrifício danado para comprar um disco do seu artista, não é isso? E a gente quis deixar para vocês bem explicadinho aqui, os gigantes mais uma vez são vocês, os gigantes do samba é o que a gente diz, criamos seu nome, os gigantes são vocês, tá bom? E dizer que a gente vai homenagear também, quem começou esses negócios, essas coisas de, da swingueira, do samba rock, olha o Bebeto aí, o Bebeto Cassiano, aqueles caras, os caras, Jorge Bem, Branca de Neve, Branca de Neve, não vai falar Branca de Neve, É saudoso Branca de Neve, É boca nervosa e Branca de Neve, aí o cara vai falar que é boca de neve, não é boca de neve, não é boca de neve. Vai levar aí. Lula lá está bonito, tá gostoso, não pode parar Como vou deixar você fiel, te amo Como vou deixar você fiel, te amo Eu sei que a minha vida é verdade Que já deixei-me por os mil mancas Talvez esteja andando em minhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa Mas você também não é rota principal Em todas as tradas tem queimar O que eu quero saber é Como vou deixar você fiel, te amo Como vou deixar você fiel, te amo Eu sei que a minha vida é onda errada Que já deixei mil furos, mil mancas Talvez esteja andando em minhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando, é o que me importa Mas você também não é rota principal E toda estrada tem final O que eu quero saber é Como vou deixar você fiel, te amo Como vou deixar você fiel, te amo Como vou deixar você fiel, te amo Te amo Salve, salve, doco dos swingueiros no Brasil Am Pendinho e Maia Jorge Pedro Amedinho e Maia Rádião Ere de bendo Música Música